Reúnidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Quero acolher todos vocês. O tema que nós vamos meditar hoje é Não perca a esperança. Nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 5, versículo de 1 ao 16. Não perca a esperança. Que diz assim Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, existe uma piscina rodeada por cinco corredores cobertos. Em hebraico, a piscina chama Betesta. Muitos doentes ficavam aí deitados. Eram cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse. Porque um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. O primeiro doente que entrasse na piscina, depois que a água fosse movimentada, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí ficava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e ficou sabendo que estava doente. Havia muito tempo. Então Jesus perguntou, você quer ficar curado? O doente respondeu, senhor, eu não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água está se movendo. Quando vou chegando, outro já entrou na minha frente. Jesus disse, levante-se. Pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Era um dia de sábado. Por isso, as autoridades dos judeus disseram ao homem que tinha sido curado. Hoje é dia de sábado. A lei não permite que você carregue a cama. Ele respondeu, aquele homem que me curou disse, pegue sua cama e ande. Então os dirigentes dos judeus lhe perguntaram, Quem foi que disse a você para pegar a cama e andar? O homem que tinha sido curado não sabia que era Jesus. Ele tinha desaparecido no meio das pessoas que estavam reunidas nesse lugar. Mais tarde, Jesus encontrou aquele homem no templo e disse, Você ficou curado, não pegue de novo, para que não lhe aconteça alguma coisa pior. Então o homem saiu e disse às autoridades dos judeus que tinha sido Jesus quem havia curado. Então as autoridades dos judeus começaram a perseguir Jesus porque ele havia curado em dia de sábado. Palavra para nossa salvação, glória a vós, Senhor. A palavra de Deus que sempre vem para nos curar, nos libertar e nos salvar. Seja a situação que a gente esteja vivendo, a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. É luz para os nossos pés. Não perca a esperança. A palavra de Deus hoje apresenta um homem que estava doente, paralítico, em cima de uma cama, há trinta e oito anos. Trinta e oito anos esse homem esperava. A beira de uma piscina, que a palavra revela, que de vez em quando descia um anjo do céu, movimentava a água da piscina. E o primeiro que entrasse na piscina, após a água ser movimentada por esse anjo, recebia a cura. Há trinta e oito anos, mas não é trinta e oito dias, nem trinta e oito meses. É trinta e oito anos que esse homem estava à beira da piscina, para que pudesse receber a graça. E ele se encontrava ali nessa piscina, esperando que alguém pudesse lhe ajudar. Muitas vezes nós estamos assim, esperando que alguém venha nos ajudar, seja lá a situação. Que alguém possa nos mover, nos ajudar. Era isso a paralisia maior daquele paralítico em cima de uma cama. É ter uma esperança de que alguém pudesse lhe ajudar. E aí chega Jesus e ficou sabendo a situação. Ficou sabendo da história desse homem, que há trinta e oito anos estava ali, esperando essa graça. Jesus perguntou, a palavra vai dizer que Jesus perguntou, você quer ficar curado? E veja que a resposta desse homem, no lugar dele dizia assim, eu quero ficar curado. Ele não falou isso, que quer ficar curado. Ele fez queixa. Ele fez queixa que não havia ninguém que tivesse piedade dele e levasse ele até a piscina. Para que ele fosse o primeiro a receber. Veja o contexto da palavra. Por isso que o tema é, não perca a esperança. A esperança é em Jesus. Porque só ele pode nos ajudar. Jesus perguntou aqui o homem, você quer ficar curado? No lugar dele responder para Jesus? Mesmo sem ele saber que era Jesus, eu quero ficar curado. Ele começou a indagar, dizendo que não tinha ninguém que levasse ele até a piscina. E por isso que ele não tinha recebido a graça ainda. Porque aquele homem esperava que alguém o levasse para que ele recebesse a graça. E muitas vezes, eu e você, nós estamos assim, paralisados. Porque nós esperamos sempre por alguém. Pelo nosso esposo, pelos nossos filhos, pelos nossos pais. Enfim, nós esperamos sempre por alguém. Que alguém possa nos levar, nos ajudar. E só tem um que pode nos ajudar. Jesus. Aí Jesus chega para mudar a história daquele homem que há 38 anos, paralítico, em cima de uma cama, à beira de uma piscina, esperando a oportunidade de rodar e cair dentro da piscina na hora certa, no momento certo. Porque a palavra vai dizer que tinha paralíticos, coxos, doentes de todos os tipos. E todos eles estavam ali de olho, esperando que a qualquer momento, qualquer hora, aquela água se movesse e eles pudessem jogar dentro. Mas só era o primeiro que recebia essa graça. O que o Senhor quer nos dizer nessa palavra é que a gente tem que se mover e esperar somente nele. Ele é que é a nossa força. A força, a força que existe em você e em mim, vem do Espírito Santo de Deus. Jesus é o nosso tesouro. Jesus é o nosso tudo. Sem Ele, nós não podemos fazer nada. Essa que é a verdade. Nós não podemos fazer nada porque Jesus é que nos dá a força, a determinação, a coragem. Mesmo que existam várias barreiras, várias dificuldades que você encontra e às vezes bate a fraqueza espiritual, que isso pertence à nossa humanidade. Isso existe em mim e em você. Às vezes a luta é tão grande, tão pesada, que a gente diz assim, será que realmente Jesus está comigo? Será que Jesus não me abandonou agora nesse momento? Porque a carga está tão grande, que nos deixa numa cegueira espiritual tão grande, que por alguns segundos nós pensamos que o Senhor nos abandonou. Que o Senhor nos esqueceu. Mas Ele não nos esqueceu. Ele não nos abandonou. Por isso que o tema é não perca a esperança. A esperança em Jesus, que é tudo na nossa vida. É o nosso tesouro. A certeza da presença de Jesus. É tudo que nós precisamos para nós recebermos a graça, a cura. Isso é o move que nós chamamos de fé. É quando nós temos a certeza que Deus está conosco, caminhando ao nosso lado, que nós nunca vamos estar só, seja o que for que esteja acontecendo na nossa vida. É apenas um processo e nós vamos ser curados, ser libertos, seja lá do que for que nós estivemos passando nesse momento. O que a gente está enfrentando nesse momento é a certeza que nós vamos ficar curados, sim. É através da nossa fé, é a certeza que nós temos. A fé é que move o poder de Deus na nossa vida hoje. Não é uma piscina. Não é um mover de uma água numa piscina. É o mover de Deus na nossa vida através da nossa fé, da nossa confiança. Por isso que o tema nos convida hoje, não perca a esperança. Que nós não percamos a esperança. Que a gente possa renovar essa fé, essa esperança em Cristo Jesus através do texto da libertação. A oração justamente isso. Nos ajuda a renovar as nossas forças, a nossa fé, nossa determinação. Porque o homem, há 38 anos, paralítico em cima de uma cama, ele esperava sempre por alguém. E você não precisa esperar por alguém, a não ser Jesus. Você precisa esperar no Espírito Santo de Deus. Que ele que te dá força, ele que renova as tuas forças, ele que renova a tua esperança. Ele que te cura, ele que te liberta, ele que te salva. É nele, é no Espírito Santo de Deus que você deve esperar, mas não esperar sentado. Não é esperar sentado, nem deitado, como esse homem estava. É esperar em ordem de batalha. É ir à frente. É assumir tudo. Mesmo que nada na frente, você venha a correr o risco de perseguição, de calúnia, de tantas coisas que te afringem quando você toma uma decisão. Quando você é ousado. Sabe? Você é caluniado de todas as maneiras. Quando você é uma pessoa decidida, quando você é uma pessoa firme, você é perseguido. A palavra de Deus vai dizer que Jesus foi perseguido com as autoridades dos judeus. Porque na lei daquele tempo não era permitido ser curado, muito menos carregar a cama. Jesus mandou que aquele homem levantasse. Levante-se, homem. Ou seja, Jesus está dizendo para mim e para você nessa manhã. Levante-se, mulher. Levante-se, homem. Levante-se daí dessa situação. Toma uma atitude. Seja ousado. Vá em frente. Eu estou contigo. Seja determinado. Não perca a esperança. Vá em frente. Sabendo que você... Vai ser caluniado. Porque você tomou uma decisão. Porque você é decidido. Vão te achar você de besta. Emitida. Vão dizer muitas coisas sobre você. Mas tenha atitude. Tenha ousadia. A ousadia incomoda. Seja... Tenha atitude. Foi o que aconteceu. Os judeus encontraram aquele homem carregando a cama. E veio ao encontro dele. Você sabia que não é permitido carregar essa cama? Hoje é dia de sábado. Não, mas um homem me curou e mandou que eu levantasse e carregasse a minha cama. Mas quem foi esse homem? Não sei. Porque ele se perdeu. Era muita gente. Se perdeu no meio da multidão. Esqueci de perguntar o nome dele. O nome dele era Jesus. A palavra vai ter outro ponto. Que lá na frente. Jesus encontra esse homem, esse mesmo homem, curado no tempo. Jesus encontra esse homem no tempo e diz pra ele uma palavra muito importante para nós nesse tempo. É a chave da cura, da libertação. Haja o que houver na sua vida. Não desvie nem pra direita e nem pra esquerda. Jesus disse assim, você foi curado. Não volte a pecar mais. Não volte sua vida diante. É isso que o Senhor está nos dizendo. Não volte a sua vida diante. Aconteça o que acontecer. Haja perseguição, calúnia. Sabe? Pessoas que fecham a porta pra você. Aconteça o que acontecer. Não desvie pra direita. Não desvie pra esquerda. Continue caminhando firme e forte. Eu estou contigo. Não volte a pecar. Não são palavras minhas. Não volte a pecar. Para não acontecer coisas piores com você. A graça e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Através dessa leitura do Evangelho. Que vem nos curar, nos libertar e nos salvar. Só aqueles que buscam realmente caminhar com Jesus. Seguir em frente. Sem olhar pra trás. Sem desviar pro lado direito. Nem pro lado esquerdo. E continuar seguindo com ousadia. Com determinação. Mesmo no meio das calúnias, perseguições, frustrações. Tantas coisas que nos acontecem mediante a realidade de cada um de vocês. A situação que você está passando. Bom dia, Fátima. O importante é que Jesus diz assim. Segue em frente. Não volte a pecar. Você foi curado. Você foi libertado. A palavra de Deus que cura, nos liberta, nos salva. Aqueles que desejam ser curados, ser libertados. Mas, nas nossas fraquezas humanas, caímos na lábia do mundo. E aí esquecemos de Deus. Porque quando nós mudamos a direção do nosso caminho. É porque nós acreditamos no Senhor Jesus só no momento de tribulação. Só no momento de aperreio. De tempestade. Naquele momento de tempestade que Jesus entrou, fez um milagre. Nós acreditamos. Passou tudo. A tempestade passou. Passou o vento se acalmou. Tudo se acalmou. Então, eu mudo de direção. Isso não volta atrás. É o que Jesus está nos pedindo nessa manhã através desse texto. Não volte atrás. Para que não aconteça as coisas piores a você. Você pensa que é o que estou inventando? É eu que estou dizendo? É com minhas palavras? É eu que quero que aconteça isso? Você só lê sua Bíblia. João capítulo 5, versículo 14. Anota aí. Corre aí. Anota aí para você correr. Depois na Bíblia. Eu quero saber se é verdade mesmo o que a Asselene está falando. A Asselene não está inventando. Aumentando a história. A palavra de Deus é para nós. Não é para vocês. É para nós. Que diz assim. Mais tarde, Jesus encontrou aquele homem no templo e lhe disse. Você ficou curado. Não peque de novo. Para que não lhe aconteça alguma coisa pior. Essa é a palavra do Senhor. Que nos cura, liberta e salva. Não volte a pecar. Porque Jesus está querendo dizer assim. A pior escravidão é a escravidão do pecado. Quando Jesus diz para aquele homem não volte mais pecar. Porque Jesus sabe que se ele voltar, ele vai ser escravo do pecado. E muitas vezes nós estamos escravo do pecado. Nós não queremos largar. E esse evangelho vem nos ensinar atitude. Mas não é só cura física. Que nós precisamos ter atitude. É uma cura espiritual. Psicológica. A cura que você estiver necessitando. Nós, todos nós, precisamos. De cura interior. Todos os dias. E é isso que o Senhor está dizendo. Atitude. Tomar uma atitude. Dizer assim. Eu não vou mais pecar. Já me confessei nesse pecado. Eu não vou cair mais na cilada de Satanás. Que quer me escravizar. Porque o demônio, ele só veio. Para matar, roubar. E ele quer roubar a nossa alma. Ele quer nos deixar cego e escravo. Para que ele consiga nos levar para o inferno. É isso que o pecado faz. Por isso que o Senhor disse assim. Meu filho, você foi curado. Não volte mais a pecar. Para que não aconteça coisas piores na sua vida. Tipo assim, Jesus está dizendo assim. Porque eu sei que se você voltar a pecar, você vai ser escravo. E nunca mais você vai conseguir sair. Porque você vai ficar cego espiritualmente. E você não vai mais em enxergar. Você vai perder toda a sua esperança. A cegueira vai ser tão grande que você vai perder a esperança. E é isso que o inimigo está plantando entre nós. É a falta de esperança. Nos deixando cego, escravo. E nós perdemos toda a esperança. Porque quando nós estamos cegos, nós perdemos. A primeira coisa que a gente perde é a esperança. Existem três situações nesse texto. A espera de alguém para receber a graça. O milagre, que é o comodismo desse homem. Segundo, foi curado o dia de sábado, onde existia uma lei. Que não poderia ser curado, muito menos carregar a cama. E três, as autoridades dos judeus. Começaram a perseguir Jesus. Porque ele havia curado em dia de sábado. Então, as três situações. É comodismo. Uma regra ou uma lei. E a terceira, perseguição. O Senhor está nos convidando a sair do comodismo. O Senhor está nos alertando que quando você sai do comodismo, vai existir, vai acontecer as perseguição. Mas o Senhor está dizendo assim, segue em frente. Eu estou contigo, não volte mais a pecar. Para que não aconteça coisas piores com você. Porque eu sei que se você voltar atrás, você vai ser cego e escravo do seu pecado. Se Jesus nos libertar, diga, eu serei verdadeiramente livre. Só tu podes me salvar, Senhor Jesus. E nesse texto da libertação, vai apresentando ao Senhor Jesus, tudo o que você tem ouvido através da palavra. Eu sei que a palavra veio, te curou, te libertou, moveu aí o teu coração. Então apresenta adiante do Senhor Jesus, dizendo a situação que você precisa ser curado, ser liberto e ser salvo. Porque Jesus chegou na nossa história para nos curar, nos libertar e nos salvar. E me alimentar, percebi que a palavra liberta e cura, aquele que busca se salvar. Chama Jesus. Comecei a ler a palavra de Deus e me alimentar, percebi que a palavra liberta e cura, aquele que busca se salvar. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Diga, olha para mim, Jesus, veja como eu estou, preciso do teu amor, de tua misericórdia. Só o Senhor pode me ajudar. Pede, liberta-me, cura-me, salva-me. Senhor Jesus, só tu podes me curar, Senhor Jesus, liberta-me, cura-me, salva-me, Senhor Jesus. Só tu podes me curar, só tu podes me curar, só tu podes me salvar, Senhor Jesus. Aonde você está escravo? Aonde aquele que te prejudica renuncia nesse texto da libertação? Às vezes alguma causa de depressão, de ansiedade? É porque você espera muito do outro. E era isso que esse homem, há 38 anos, estava sem receber sua graça. Ele estava esperando o outro. Ele focava no outro, focava na situação. E ele não tinha atitude, ele tinha comodismo. E o Senhor nos convida nessa manhã, levante-se. Levante homem, levante mulher, levante e ande. Você vai enfrentar muitas situações pela sua ousadia, mas não se deixe paralisar. Continue caminhando, andando, para receber a sua graça. E também falta determinação. Às vezes é um filho seu, uma filha sua, ou seu esposo. Ou você mesmo, muitas vezes, está sem determinação. Não tem determinação. Assim como esse paralítico, há 38 anos, estava à beira de uma piscina, esperando que alguém viesse lhe ajudar. Muitas vezes você também, assim, espera que alguém lhe ajude. Aí fulano me ajuda, fulano me ajuda, fulano me ajuda. Então não esperem. Porque Deus vai mandar as pessoas certas. Na hora certa. Quando você focar em Jesus, as pessoas vão vir te ajudar. Mas não é aquelas pessoas que você está focando, você está esperando. Não são essas pessoas que você tanto espera, que você tanto foca. Você gasta todas as suas energias só focando nessas pessoas. Essas pessoas que você está focando, nem vem me ajudar, está vendo minha situação. Essas pessoas que você está focando, não é elas que Deus vai determinar para te ajudar. Não são elas. São outras pessoas. Foque em Jesus. Seja determinado, seja determinada. Levante-se. Levanta a cama e ande, como disse o Senhor Jesus, esse paralítico. Tenha atitude, tenha determinação. Foque em Jesus e vá. No meio do caminho, Jesus vai levantar pessoas para te ajudar se for necessário. Se ele vê que você consegue passar sozinho, sozinha, ele diz assim, não. Essa minha filha, esse meu filho é determinado. Nesse momento ele não está precisando. Deixa continuar caminhando sozinho. Então, você vai. Se no meio do caminho, dessa determinação sua, dessa ousadia, desse seu levantar, você precisar de alguém, não serão as pessoas que você está focando. Serão pessoas que Deus sabe que podem te ajudar. Vai levantar essas pessoas e vai te ajudar na hora certa, no momento certo. Mas, não são essas pessoas que você está pensando que vai te ajudar. São pessoas totalmente diferentes. Muitas vezes, elas não são pessoas nem que te conhecem. Porque as pessoas que te conhecem, elas não querem te ajudar, muitas vezes. Muitas vezes, elas não querem te ajudar. Ou outras que te conhecem, elas podem até querer te ajudar. Mas, como não sabem da sua situação, porque esse paralito também vai nos dar uma lição. Ele queria ajuda, mas ele também não pedia a ninguém para ajudar ele. Então, tem situações adversas. Tem aqueles que sabem da sua situação e sabem que você precisa de ajuda e não vai te ajudar. Mas, tem aqueles que te conhecem, gostaria até de te ajudar. Mas, não tem ajuda porque você não fala para elas. Você fica esperando por elas, mas também não fala para a situação e eu preciso de tua ajuda. Seja em oração, seja uma palavra, seja qual for. Você precisa falar. Você precisa dizer. Porque em outros evangelhos, Jesus nos ensina isso. Um homem, né, recebeu uma visita de um amigo, mas não tinha mais nada. E já era tarde da noite. Recebeu uma visita, não tinha mais nada. Mas, ele foi ousado. Ele foi bater na porta do vizinho, do amigo. Amigo, me dá uma banana, sei lá, alguma coisa. Um pão, dormido. Eu recebi visita, não tenho nada em casa. Ah, as portas já estão fechadas, está tudo fechado, já é tarde da noite, não é hora da comer a ninguém, não. E aí, o Senhor vai dizer que ele vai se levantar, pelo menos porque ele foi oportuno. Ele não desistiu, não desanimou. É tudo a ver com o nosso tema. Não perca a esperança. Continue batendo. Então, muitos amigos não nos ajudam porque nós não comunicamos. Nós precisamos saber a pessoa certa que pode nos ajudar. Mas, independente disso, levante-se, ande e no meio do caminho. Na hora que precisar, se precisar, porque Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe se você vai precisar ou não. Ele vai levantar pessoas para te ajudar a continuar caminhando. Então, se Jesus nos libertar de todo comodismo, nós seremos verdadeiramente livres, curados e salvos. Para honra o Senhor Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus é poderoso para fazer. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Eu vou usar a minha fé. Vou conquistar a minha vitória. O que eu tenho é, não perca a esperança. Ó, escuta a lei. Muitos dizem por aí. Que não tem jeito. Eu vou lutar. Muitos dizem por aí. Que é impossível. Eu vou acreditar. Acreditar no Deus é impossível acreditar. Acreditar que pela fé tudo é possível realizar. Levante-se e ande. Eu vou usar a minha fé. Vou conquistar a minha vitória. Em nome de Jesus. Eu vou usar a minha fé. Vou ter no Deus o impossível. Eu vou usar a minha fé. Vou conquistar a minha vitória. Eu vou usar a minha fé. Eu vou ganhar o Deus no impossível.